Ah, o BB... Mano, o BB me matou nos 4 rounds, cara! Ele me matou nos 4 rounds, mano! Nos 4, mano! Ele me deu só cara, véi! Filha da... Oh! Caralho, cara! Ele me matou nos 4 rounds, mano! Ele me deu só lá, tá? Nos 4 rounds, cara! Nos 4 rounds! Boa, BB, você é o melhor do mundo! Parabéns, pai! Tá feliz? Vou chamar pro X1, chat! Vou chamar pro X1! Vou humilhar pro X1! O próximo é o Fiquei Amoroso! Vou chamar pro X1, rapaz, ela foi humilhada, na moral! É, Amor, eu sou o ministro? Não vai ficar assim, cara, não vai ficar assim! Levanta, que porra de tigre! Investe no corre pra me tornar voz mais cara do mercado! Se estourar um som, prometo pra mim mesmo que nunca mais eu vou ficar quebrado! E hoje é tanta grana num quarto de hotel num país onde geral som anda chapado! Dentro da XC40 não dá pra me ver porque tá filmado! Quanta fumaça que eu tô esfocado! Ah, mano, aí, mano! Tá cheatando, eu vou tirar da guilda, Viano! Hein? Hã? É o quê? Dá um beijo, principalmente? Credo, Viano! Eca! Marinha! Ah, para, BZ! Tá cagando, BZ! Meu Deus, olha o BZ, chat! Pelo amor de Deus, parceiro! O segredo é, Viano! Marinho, tá feio, Marinho! Meu Deus, o Marinho, tá feio, mano! Você quer saber o segredo, Flup? Hã? Amigão, você! Ah, mano, olha o BZ, viado! Não, 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 o BZ tá, tá, tá... Tá caralho, já, BZ! Já deu pra você, já, parceiro! Já deu! Acabou, acabou a gracinha, BZ! Acabou a gracinha! Acabou a gracinha, BZ! Acabou, chat! Acabou, chat! Acabou a gracinha! Ah, o B... Ah, deu! Mano, o BZ me matou nos 4 rounds, cara! Ele me matou nos 4 rounds, mano! Nos 4, mano! Ele me deu só cara, véi! Filha da... Caralho, cara! Ele me matou nos 4 rounds, mano! Ele me deu só lata, eu arreter! Nos 4 rounds, cara! Nos 4 rounds! Boa, BZ! Você é o melhor do mundo! Parabéns, pai! Tá feliz? Desgraçado! Uou! Ah lá! Olha o meu HTX! Só peito, mano! Amor, é só peito o HTX, mano! Aí, na próxima eu tô honra te ando, hein! Vou chamar pro X1, chat! Vou chamar pro X1! Vou humilhar o... Grosso, meu! Eu fiquei amoroso! Vou chamar pro X1, rapaz, velho! Eu fui humilhado, na moral! Não vai ficar assim, velho! Não vai ficar assim! X1, X1! Vou chamar pro X1, sim! Não vai ficar assim, velho! Não vai ficar assim! Meu Deus! O cara entrou na sua mente! Entrou na minha mente! Ele entrou na minha mente! Eu vou chamar pro X1! Aí ele vai lá e ganha no X1 também! Aí o cara é bom, mano! Eita, aí, ó! O Véter! Carregando! Falta o Serol! O Serol botou pra mamar, velho! Ô, BZ! Tá com o Kau? Tá com o Kau? Eu chamo pro X1, velho! O cara quer ir X1 com você aqui, mano! Você pode entrar na sala aqui, mano? Chame pro X1, velho! Eu vou te chamar... Caralho! Flop, ele falou que vai bater na tua cara e vai humilhar a sua família! Caralho! Ele mandou vocês por... Olha esse cara! Boa, BZ! Desumildão, tá? Aí, Flop! Caralho! Caralho! O Flop levou pro coração mesmo, velho! O cara é 15º de Águia do Deserto do Distrito Federal, tá? E você, Flop? Você é o que, ele de São Paulo? Flop é top 93 daquelas duas pistolinhas lá, mano! Aí, Flop! Quem ganha, amoroso? Ah, eu sou o BZ pra caralho! Não aceito ser humilhado, rapaziada! Não aceito ser humilhado assim, desse jeito! Ah, isso aqui falou que o BZ leva fácil! Rapaziada, tá torcendo contra, hein! Agora fodeu! Vai fazer o cara dormir com 7x0, amoroso! Não, vai dar uma vida, velho! O Flop vai dar uma vida, velho! Olha lá, tá até quieto ele, Flop! E aí, seu aeromovel suave? Não! Não! Caralho, amoroso! Por favor, me ajuda a bater 3k de inscritos no meu canal do YouTube! Não! Estou sendo humilhado aqui! Coloco! Caralho, o BZ cuspiu! Ah, mas o BZ vai entregar, mano! Tá russiando muito de botão! O que eu disse? O que eu disse? Para, Flop! Cara, tem família, viado! Cala a boca! Cala a boca! Tô travando meu jogo, pô! Tô congelando! Nossa, o colete do BZ tá pedindo ajuda ali, irmão! Que batom? Né! Ten querida,また, né! É esse de cara, tropa. É esse de cara, mano. Tá congelando muito, diabo. Calma aí. O BZ tá nervoso, mano. O cara é mobile ainda. Coitado do cara. O cara só queria ser feliz. Cara, aqui é um lixo, mano. Esse cara é um lixo. Ah, zero FPS aí, ó. Aí, chat zero FPS, mano. Tá vendo? BZ, faz o máximo de round possível, BZ. Bora, BZ. Bora, BZ. Caralho. Ruxa a base, BZ. Ele passou na tua cara e falou, lambi. Cala a boca. Cala a boca. Ai, não mostrei a tela. Perdi, chat. Tomei uns sacos. É, tomou uns sacos, galera. Quem quiser ver... Não, vou clipar, vou clipar aqui. Vou mostrar pra vocês, rapazes. Não tem problema, não. Humilde, humilde. Vou mostrar como ele me matou. Morri, chat. Morri, tomei um cacete. Ó, tomei um pau, tomei um pau aqui. BZ, depois é só me chamar que eu edito ali o placar, tá? Você pega essa equipada aí e eu edito o placar pra você, mano. Ó, morros, amanhã eu faço 20 anos, já. Puta-se, ninguém te perguntou. Pois é, arrombado. Tô zoando RT. Tô zoando uma perna ali. Tomei o seu merdinha. Para de falar assim dele, Flup. Tacanagem. Tacanagem, pô. Abre a loja aí, deixa eu ver o que que tem na loja aí. Olha esse cara. Falei, filho. O destino dele é a derrota. É a derrota. Maravilha. Maravilha. Não, mas ele vai na live lá. Ó, ele me chamou aqui, ó. O que que aconteceu aí, mano? Me chama, me chama. Me chama, me chama. Oi? Eu vou editar o placar pra você, meu mano. Eu vou editar. Pô, o cara ativou o hack? Você quer que eu faça o quê? Pô, mas você tava pinando muito, mano. Tipo, ele com 20 de vidro, você não acertava o tiro, mano. Pô, velho. É que no CS eu não tava tremendo, pô. Aí começou o x1 tremendo. Mas tá ligado que tá 7x6 pra você, porque você ganhou 4x dele. É, faz nada. Achei. Fácil. Ah, cadê? Chama, chama. Chama pro CS pra me bater na cara desses arrombados. Tu... Brincadeira, BZ. Tu é a lenda, pai. Tu me... Nossa, BZ é... BZ é bom, velho. BZ é bom, RT. Depois que eu premio o cara... Ah, não, não. O Flop, você gostou da missinha, irmão? BZ é bom, gente. Papo reto, velho. Foi GG. Foi GG. Foi GG. Foi GG. O cara é bom, velho. O cara me amassou no CS, tá ligado? Oi, irmão. Então, você pode desligar a calda do jogo aí, cara. Fica de coração. De meu simão. Que não pego as ruas do morrão. Eu tô de Nike. Vendo uma função.